Marmelada de banana Boneca de pano é gente Sabubo de milho é gente O sol nascente é tão belo Sítio do pica-pau amarelo Rios de prata piratas Voo sideral na mata Universo paralelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo No país da fantasia No estado de euforia Cidade polichinelo Sítio do pica-pau amarelo 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 Marmelada de banana Bananata de goiaba Goiabada de marmelo Sítio do pica-pau amarelo Marmelada de banana Marmelada de banana Bananata de goiaba Goiabada de marmelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Boneca de pano é gente Sabubu de milho é gente O sol nascente é tão belo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Rios de prata piratas Boa o sideral na mata Universo paralelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo No país da fantasia No estado de euforia Cidade polichinelo Sítio do pica-pau amarelo 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 Sítio do pica-pau amarelo